Alexandre XRE300 Quero mandar um salve para meu amigo lá do sul Eu acabei de esquecer o nome Me lembrei, é o EVT EVT 987 Um colega do EVT Também não sei o nome, você vê lá no canal dele Deu uma dica de você procurar no GPS um lugar legal E ir até lá, de Malta É o que eu fiz Tem um lago aqui, muito legal O pessoal fez um balneário Vamos conhecer esse lugar Estradinha de chão batido Rapaz, se chove aqui A gente não sobe não Mas daqui de cima a visão é massa, viu? Que lugar bacana E aí, EVT Show de bola, meu velho Não sei se é para lá, se é para cá Vamos conhecer aqui É bem íngreme, viu? O pessoal está com um somzão do pancadão ali Fazer um off-road por ali Vamos para dentro do rio Gostei do lugar aqui, viu? Lugar bacana Lugarzinho bacana, hein? Ela está com vergonha Que lugar bacana Que lugar bacana, velho Show de bola Show de bola Que lugar bacana A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vamos ali na Na Acerolândia Tomar um suquinho de acerola Ali né Tem um rei da coxinha ali atrás Que eu vi no GPS Mas esqueci Passei direto Aí vamos pra Acerolândia mesmo É bom demais Júnior É bom demais Júnior Aí eu aqui de novo Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri